Olha pessoal, como não admirar uma coisa dessa, olha, que coisa mais linda de Deus, olha só gente, olha só, quanta gratidão eu tenho, quanta gratidão eu tenho de eu levantar e ver uma coisa dessa. Gente, olha, quebra pedra, todo dia, olha só como elas estão lindas, gente, floridas, é uma maravilha, é uma coisa linda. Das margaridinhas, olha, também, estão bem lindas, olha, tem assim e tem essas aqui, olha, branquinhas, essas aqui já estão acabando a floração, já estão acabando a floração. E parece que ela seca, essa daqui, olha, ela está assim meio alaranjada, está vendo? E assim, desse jeito. Quero mandar um bom dia para todos os meus seguidores e um grande abraço para minha seguidora Ivete, lá em Pirapora, Minas Gerais, minha amiga do peito, do coração, minha amada. Minha amada amiga, Deus abençoe, Deus abençoe as flores para todos vocês.